Havia uma grande fortaleza, muito famosa. Então foram e conseguiu várias mulheres, todas virgens, todas muito bonitas. E dentre essas mulheres, a Radassa, que era a prima, que era criada por Mardoqueu ou Mardocai. E aí dentro, então, todas essas moças, ela vai. E ali vão passar um ano ainda, sendo preparadas para serem apresentadas ao rei. Durante todo esse ano, tem essa preparação. Depois começam as moças a entrarem. Elas entravam à tarde e saíam pela manhã. Então o rei ia ver se se agradava de uma delas. Já então a Radassa, que ali foi apresentada como Esther, Veja bem, Mardocai não poderia dizer que ela era uma judia, nem deixou ela dizer. Diz para ela, não diga para ninguém que você é uma judia. Como é que uma judia seria rainha? Existia a possibilidade de a moça escurida ser rainha de toda a Pérsia. Então Mardocai disse para ela, olha, não vai dizer que você é judia. Diga que seu nome é Esther. Esther significa estrela. Então ela deveria se apresentar como Esther. Falando esse nome Esther, todos a reconheceriam como o quê? Como uma peça. Porque o seu nome era um nome peça. Então ao invés de dizer que era Radassa, ela disse que era Esther. Então todos pensavam que ela era dali, era peça. Então no meio de todas essas mulheres, já quase dois anos depois de ela chegar ali, é que ela foi ser apresentada ao rei Assuera, que é o Xerxes I. E ali em torno-se agrada dela. Ela já no início quando ela chegou, já o líder ali dos euducos, que cuidavam, que preparassem as mulheres, se agradou dela, já colocou ela no melhor quarto que existia. E ali já começou a dar conselhos para ela e ela fez exatamente do jeito que ele mandou fazer. E ela foi bem sucedida. Quando foi apresentada ao rei, o rei se agradou dela e resolveu colocá-la então como rainha. Então ela foi poroada como rainha. E quando Amã, que é colocado no poder acima dos outros príncipes, e ele então decide exterminar o povo judeu, nessa hora que entra então a providência de Deus, colocando Esther como rainha. E Esther vai bolar um plano então para livrar o povo de ser exterminado. Nós sabemos aí que ela faz dois banquetes, né? E ela vai então colocar-se agora como judia. Ela vai dizer que já que Amã quer exterminar o povo judeu, então ela diz para o rei que ele quer matá-la. É a vida dela que ela quer pedir ao rei. Quando o rei lhe diz que ela poderia pedir até metade do rei, ela diz que ela pedia pela minha vida. Porque ela era judia e Amã queria destruir o povo judeu. O povo de Israel. Então o que acontece? O rei fica zangado com Amã e Amã vai pedir perdão, chorar aos pés da rainha. O rei fica mais zangado ainda com ciúmes, pensando que ele está querendo alguma coisa com a rainha. Então manda enforcá-lo. Quando ele sabe que ele montou uma foca para matar o Mordecai, e sabendo que Mordecai tinha livrado ele de uma trama dos empregados que queriam matá-lo, ele manda enforcar então Amã na foca que ele tinha feito para enforcar Mordecai. E também toda a família dele, para que nenhum deles depois venha a alimentar essa ideia maligna de destruir o povo de Deus. Então o Mordecai agora passou de perseguido, passou a ser agora um homem importantíssimo ali. E passou a ser um auxiliar do rei em todo o governo da Pérsia. E a rainha Esther continuou sendo rainha. Para os judeus lembrarem-se disso no futuro, então foi criada aí a festa chamada Purim. Todos os judeus comemoram até hoje, que é a festa da libertação deles. Então, que esse nome Purim aí era na verdade tirar sortes. O Amã tirava sortes para ver qual a data que ele ia exterminar o povo de Deus. E nessa data foi exatamente o contrário. Foi dada a possibilidade ao povo judeu de se defender e eles mataram seus inimigos. Todos aqueles que queriam exterminar os judeus foram exterminados no reinado, então, do Persa, aí, do Xerxes I, que é o Açoeiro. Vamos ver então a nossa lição, vamos ver as partes e os tópicos aí. Primeira parte, a providência de Deus. Tópico 1, a providência divina na história de Esther. Tópico 2, a festa do rei. Tópico 3, a destituição da rainha. Na parte 2 temos aí, Esther no palácio de Açoeiro. Tópico 1, a busca de uma jovem para o lugar de Vastir. Tópico 2, Marloqueu e Esther. Tópico 3, Esther é escolhida para o lugar de Vastir. Na parte 3 nós temos a crise chega para o povo de Deus. Tópico 1, a trama de Amã. Tópico 2, Esther toma conhecimento da trama contra o seu povo. Tópico 3, a estratégia sábia de Esther. Vamos ver a introdução que diz, o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Porém, o Senhor está presente em todas as circunstâncias, intervindo em favor do seu povo. Veremos que a história de Esther, Marloqueu e dos judeus foi delineada pela providência divina. Na lição de hoje veremos que Deus age em prol dos que o servem. Então, em síntese, nós vamos ver aí a história de Mordecai, Esther ou Marloqueu. E nós vamos ver a providência de Deus para livrar o povo de Israel da morte certa, do seu extermínio ali na Babilônia, que agora pertencia ao reino, ao império persa. Eles foram levados cativos por Nabucodonosor, na época do Nabucodonosor. E Mardoqueu aí, ou Mardocai, ele chegou exatamente nessa leva de gente aí. Provavelmente, bem criancinha, ele chegou ali, porque ele foi no meio da deportação. Pelo menos é isso que está escrito aí. Alguns acham que ele nasceu lá, já na Babilônia na época. E que quando fala que ele foi levado, junto com os que foram deportados, como Daniel, Ananias, Asarias, Bisael. Então, alguns acham que o Mardoqueu aí, ele não foi deportado nessa época, porque ele estaria muito velho agora, durante o governo aí, do Xerxes I. Mas, o que está escrito aí é isso, que ele foi deportado junto. Então, pode ser que ele era uma criancinha, né, e foi deportado nessa época. Mas, fica aí a dúvida, se ele era tão velho assim, nessa época, ou não. Então, certo que, apesar do nome de Deus não aparecer no nome de Esther, nós vemos a ação de Deus presente o tempo todo. Existe aí um plano bem arquitetado por Deus, e dentro desse plano, então, o Mardoqueu, ou Mardocai, e a Esther, ou a Dassa, são aí usados por Deus na execução desse plano de livramento do seu povo. Na parte 1, nós temos aí a providência de Deus. Tópico 1, a providência divina na história de Esther. Tópico 2, a festa do rei. Tópico 3, a destituição da rainha. Tópico 1, então, a providência divina na história de Esther. A palavra providência vem do latim providentia, e o prefixo pro, significa antes, ou antecipadamente. O sufixo videntia, deriva de videri, que significa ver. Logo, ao tratarmos a respeito da providência divina, dizendo que ele faz e vê tudo antecipadamente. Deus estava ciente de todos os incidentes ocorridos no Império Pensa. O Senhor estaria colocando uma jovem no dia no Palácio de Assueiro, para que mais tarde seu povo fosse salvo da destruição. Tal verdade nos mostra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, como está em Isaías 55, 9. Deus está no controle de todas as coisas. Nada em nossa vida acontece por acaso. Essa providência de Deus quer dizer que Deus viu o que ia acontecer, e antes de acontecer, ele já criou um plano para que não acontecesse do jeito que estava programado para acontecer. Então ele entra mudando a história que poderia acontecer, mas não vai acontecer porque tomou providência para não acontecer. Olha só, quando ele viu no futuro um plano diabólico, um plano satânico para destruir, para exterminar o povo de Deus, então ele já tomou a providência de colocar ali, no local que ia Satanás tentar exterminar o povo de Deus, e colocou já o Mordecai ou Mardoqueu, e colocou ali a Radastra ou Esther. Então ele ia usar esses dois aí para livrar o povo de ser exterminado. Então é interessantíssimo isso. Você precisa acreditar nisso. Deus está no controle de tudo. Então ele já nos enxergou antes mesmo de nós nascermos, já viu toda a nossa vida, como é que ia ser, e ele está no controle, ele sabe exatamente o que vai acontecer, e ele vai tomar providência para não acontecer uma coisa ruim, e ele vai tomar providência para nos conduzir de acordo com o seu plano. Então olha só, se você se dispõe a fazer a obra de Deus, se você se entrega a Deus para fazer as coisas para Ele, o que vai acontecer? Deus vai providenciar que o seu futuro seja de acordo com o plano que Ele tem para você. Então Ele vai proteger, vai guardar, vai livrar, Ele vai tomar todas as providências para você ir nesse caminho que você vai fazer na obra de Deus. Então você não precisa se preocupar com nada. Olha lá, nós não estudamos na lição passada, no Josafá, na última guerra, que estava perdida. Deus disse que você não vai precisar nem de lutar. Olha aí. Então Deus está no controle de tudo. Não existe possibilidade de Satanás fazer alguma coisa contra qualquer crente, se Deus não permitir. Não tem jeito. Ele não consegue, não tem força para vencer Deus. Então Deus já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Então Ele pode mudar o que vai acontecer no futuro antes de acontecer. É simples isso. Deus está no controle de tudo. Você não precisa temer nada, não precisa ficar preocupado com nada. Olha aí, Jesus nos disse. Não fique preocupado com o que você vai vestir, com o que vai comer. Deus está no controle de tudo, está cuidando de tudo. Preocupa com o que você não. Vá fazer a alma de Deus, entregue a sua vida para Deus e deixa Ele cuidar de você. Ele vai conduzir tudo de certinho. Pode confiar. Eu fiz isso e Deus está cuidando de mim. Glória a Deus por isso. No tópico 2 nós temos aí a festa do rei. Assuero era vaidoso e querendo ostentar sua glória, poder e riqueza a todos os súbditos do império, decidiu fazer o grande banquete que durou muitos dias, onde os convidados podiam comer e beber à vontade. 127 províncias estavam representadas nessa festa. Assuero bebeu muito e já dominado pela embriaguez, decidiu exibir a beleza da rainha Bastí para os convidados. Então olha só a vaidade desse rei. Ele queria mostrar o seu poderio, queria mostrar que estava tranquilo. O reino era tão grande, tão próspero. E ali está a Índia até a Etiópia. Muito grande o reino. E ele estava tão tranquilo no poder. Ele tinha certeza que ninguém poderia tomar o seu poder. Então ele quis mostrar para as 127 províncias que faziam parte desse reino, desse império. Ele queria mostrar então aos seus líderes que eles tinham uma grande prosperidade, tinham uma grande autoridade. E ninguém poderia tirar esse poder do seu reino, essa autoridade e essa tranquilidade, tanto financeira como política. Então na verdade o rei Assuero era um grande político, queria colocar todo mundo do seu lado, fazer uma grande festa, agradar todos os líderes. E ele ficar tranquilo com o governo de todo o seu império.